Olá, meu nome é André, eu me apresento porque pode ser que você tenha chegado nesse canal agora, né? E eu sou evangélico neste meu canal, por ser eclético, eu falo sobre diversos assuntos, política, religião, tecnologia, turismo, e hoje eu vou contar o que aconteceu com o meu drone tela. André, pô, você enrolou até agora? Não, eu tinha outros vídeos que eu tinha que mostrar, tá? Aí mostrei os testes que eu fiz, eu tinha feito já, agora sim eu vou entrar no que aconteceu com o meu drone tela. Alguns vão dizer, erro é seu de imperícia? Até agora, quando acontecem essas coisas, você fica assim parado, ó, olhando, se congela, se congela, tá? O que aconteceu, André? Desembucha, fala logo, bom, o título, você já viu pelo título, né? O meu drone tela, né? Ele foi para o fundo da lagoa que tem ali atrás da Vila Olímpica, na Barra da Tijuca, né? Tem até um colega que me corrigiu que eu falei Tijuca, é Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, Tijuca, enfim, dois lugares separados. Foi para o fundo, foi para o fundo do lago que tem ali atrás da Vila Olímpica. O que que aconteceu, André? O André foi passar o drone tela por sobre as águas, não tem problema não, que eu saiba, não há problema algum, tá? Ele estava com 98% de bateria, eu acabei, eu comprei bateria de reserva, não sou bobo nem nada, aí cada vulgo daquele eu usava o que tinha que usar, quando eu vi que não dava para fazer mais nada, eu botava bateria, então eu troquei a bateria, estava ali no cais ali vendo aquela água toda, dei um rasante, tentando captar imagens e ideias, aí eu falei, vou dar um voo assim por cima, me afastei, mas o que aconteceu? Estava um sol muito forte, né? Eu falei, estava um domingo muito bonito e estava difícil de olhar para o celular, e eu falei, cadê a frente? Aí eu tentei trazer ele de volta e o vento estava batendo, quando acontece isso, o que que eu faço? Eu levanto o drone mais alto possível para se der algum problema, ele dê tempo de cair e vir fazendo isso, ele já está embaixo, né? Se problema de bateria, alguma coisa, ele vai estar lá no moto, se dá problema de bateria, ele vem fazendo isso assim, pousando, aí eu fui levantar ele, aí eu tentei ver, falei, cadê, ué? Cadê a frente? Tentei trazer, ele não estava vindo, eu falei, vou ter que fazer igual o barco, né? Andar meio de lado para poder descer ali, beleza. Aí eu tentei subir, só que de repente, aí eu dei que até agora, de repente o drone começou a descer. Olha, ué, 88% de bateria. Na hora eu pensei, caramba, será que ele deu alguma panica, ele não entendeu, porque aquela água toda ali embaixo faz uma, tudo de uma, sem noção para ele, né? Mas não fazia sentido isso. Aí começou a descer, aí eu, para. Só que aconteceu uma coisa, eu na hora, o manche, 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 manche de um helicóptero, quando você puxa, o helicóptero sobe, quando você empurra para frente, o helicóptero desce, igualzinho o manche de um avião, você está lá no manche do avião, quando você puxa, ele sobe, você empurra, ele desce. Mas, aqui, opa, é diferente. Aqui, quando você puxa para baixo, ele está baixando mesmo, para baixo, para subir para cima. E eu percebi, na hora que ele tocou na água e afundou, que quando eu percebi, eu estava, sobe, sobe, sobe. Na verdade, eu estava mandando ele descer. Foi o que ficou registrado. Meu cérebro confundiu, foi em perícia, não, meu cérebro confundiu o descer com o subir. Então, ele deu uma descida, eu falei, ué, que isso? Eu quero que ele suba. Só que, na hora, eu confundi, em vez de jogar para cima, tá? Eu vi de jogar para cima, o controle, puxar o manche para cima, eu desci. Aí, ele foi descendo, 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 descendo. Aí, eu parei, assim, ainda parou, assim, ele deu uma freada, assim. Eu falei, porque quando ele está chegando no chão, ele não desce de uma vez, ele dá uma parada, né? Então, ele ainda parou e eu, sobe, sobe. Aí, eu puxei para, puxei ele para trás. Quer dizer, em vez de subir, ele, eu vou pousar na água. E aí, vocês estão vendo, a última cena, a última filmagem do meu drone Telo. Desceu ali. Gente, você fica assim parado, ó. Porém, porém, é aquela, aquela questão que eu vou trazer aqui. Imagina, estou imaginando aí o canal voo de drone, né? Com o Spark lá. Tudo bem que ele comprou usado, mas o Spark, Spark é uma correção, é uma Vick. Uma Vick novo. Cinco mil prata. Imagina tu ver uma Vick descendo ali na água. Ou, o RTH Drone, que comprou uma Vick 2, né? Mais de dez mil reais. Imagina, como é que a pessoa não fica? Quase que você, de impulso, quer pular na água, de impulso. Você quer pular na água para poder salvar o bichinho. Quase que de impulso. Eu, quando eu vi, eu não pude fazer nada. Na hora, a minha cabeça, quando ele deu aquela caída assim, eu falei, o que houve? É como se ele tivesse, até um engano de bateria fraca, alguma coisa, mas o que eu uso, o A-Pilot, que eu gostei, que é o aplicativo, ele, quando a bateria chega a 15%, e você só desativa aquilo quando você fecha o programa. O bicho grita. Grita de irritar, mas tem a sua vantagem. Mas estava com 88% de bateria, aí eu ia subir ele para pegar a distância. Por quê? O que aconteceu? Ele estava na linha do horizonte, longe. Longe não, 50 metros. Pouca coisa. Aí, assim, essa distância, você não consegue perceber se ele está indo ou vindo. E eu olhei pelo celular, eu falei, caramba, virei para um lado, cadê a posição? E ele não estava vindo. Eu falei, então vou ter que puxar ele de lado. Vou levantar ele primeiro, vai pegar bastante altura para poder ver, porque aí eu do alto, eu já poderia ver a posição que ele estava indo, sem, 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 visualmente. Aí ele começou a fazer assim, começou a fazer assim, ainda parou assim, antes de socar na água, e eu puxei o controle para baixo. Aí eu fiquei parado assim, está talado lá, olhando, olhando para ele. Bom, gente, vamos lá. Gente, eu nunca iria fazer isso, mas agora eu tenho que fazer mesmo, tá? Como você sabe, o YouTube cortou 50%. Sim, isso aí, claro que a gente, por menor que seja o valor, né, 50 reais, você vê te empungando ali, vamos dizer que fosse, né, 50 reais, bum, mas tu pode assim, caramba, chateado, você vai ficar chateado, né? Mas como eu já disse, se fosse uma vica, alguma coisa, você ia ficar muito mais chateado, muito mais chateado. Então, gente, eu nunca fiz isso aqui, e você sabe que esse drone que eu ganhei foi um presente do canal Café com Foto, o Mário Veró, vocês estão vendo aí o canal Café com Foto, obrigado ao Mário Veró por Foto, sensacional esse presente que você me deu, e eu não tenho condições no momento de comprar outro, e preciso de um outro, gente, preciso porque eu tinha feito a programação justamente todinha da cobertura do evento GameXP com esse drone Telo, fazer coberturas extras pela praticidade dele, tá? Então, eu abri uma vaquinha virtual. Se você poder participar, amém, se não puder, não tem nenhum problema, não. Se o YouTube não tivesse feito o que fez, de me cortar 50%, eu já tinha pego o cartão, mesma coisa que aconteceu com esse monitor aqui, lembra? No início, ano, quando pifou, preciso do monitor. Você monitorou num trabalho, peguei o cartão, fui lá e comprei. Mas de lá pra cá, o YouTube veio cortando, 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 porque esse mês foi o cúmulo do absurdo. Falando nisso, falando nisso, eu reclamei com o YouTube. Como é que é, André? Reclamei com o YouTube, vocês vão ver aí, já encontra-se, o link vai aparecer aqui, você vai ver a minha reclamação com o YouTube e a resposta que eles me mandaram, tá? Já está no meu site meio retrô, que vocês estão vendo aí, o link vai estar aqui e vocês vão saber a minha, vão ver lá o meu questionamento com o YouTube, o que eu questionei com ele e a resposta que eles me deram do porquê do meu corte de 50%, porquê os meus 170 mil inscritos não recebem comunicação de que eu postei um vídeo novo e o porquê de muitas outras coisas. Vocês vão ver aí, tá? E eu vou comentar também mais sobre isso. Então, eu criei uma vaquinha digital, que vocês estão vendo aí agora, tá? Que eu estou mostrando aí para vocês. É fácil, você pode... Eu botei aí o valor de 650 reais, lembrando que eles vão ficar com uma fatia, tá? 650 reais, que é o valor do drone aqui no Brasil, tá? Na verdade, eu vi aqui até mesmo no meu magazine a 500 e pouco. Eu quase que eu botei aquele valor que estava lá, mas como é que isso vai aumentar e ainda tem um desconto? Eu falei, vamos botar 650 para não ter problema. Ah, porque você não encomenda a China. Vou esperar três meses, o evento vai ser agora. Entendeu, gente? E mesmo que eu não tivesse pressa, eu mesmo não iria buscar da China, porque a diferença lá sai a 450. Aqui, hoje, vocês estão vendo aí no meu magazine, quem quiser comprar hoje lá, sai a 595, se eu não me engano. Ótimo, se fosse isso, eu botaria esse valor lá, tá? Até mesmo se alcançar, eu não sei. Eu não li todo o contrato da vaquinha digital, mas que eu saiba, só pode ser retirado quando alcança aquele valor. Eu optei pela vaquinha digital, ao invés daquele negócio do após, que ele se reoporte com o após, ele quer em contribuição todo mês. Ali não, a vaquinha tem aquele propósito, é vaquinha, já está dizendo, entende? Se você puder participar, você pode participar com qualquer doação, através do cartão de crédito ou do boleto. Ah, André, eu quero te ajudar assim, mas eu não quero saber se é não. Eu quero depositar na tua conta, conta poupança que tem lá no teu site. Doação, você entrar no meu setor doação, tudo bem. Eu preferi que fosse por aqui, pela vaquinha, gente, porque vai ficar tudo bem claro. Falou em dinheiro, é um problema. Você sabe que dinheiro é um problema. Então, eu queria bem claro, falando nisso, não sei nem se eu vou conseguir receber os R$22,00, que R$9,00 e pouco vão ficar para ele lá, dos R$30,00, que doaram lá, através do Apoia-se, doaram lá. Eu requeri que eles tivessem a transferência. Falaram que iam tirar R$9,00, que é a transferência, e até agora não vi nada do dinheiro. Até agora, nada. Enfim. Então, esse valor, tem que dizer, e eu botei como data limite justamente 25 de julho, que é quando começa o evento da GameXP. Claro que eu não estou comprando esse dono por causa do GameXP, mas porque eu vou fazer muita cobertura de muitos outros eventos que eu pretendo fazer. E esse telo entra perfeitamente na postura do meu canal. Na postura do meu canal. E interessante que ainda permanece, de uma certa forma, lembra? Meu canal meio retro, eu dizia isso lá no início, é um canal de R$500,00. E tá dentro disso aí. Então tá aí, gente. Quem puder participar, vocês viram aí. Muito obrigado. Se não puder também, não tem problema. É óbvio que eu vou comprar de novo, mas agora não tão cedo, né? Pela situação financeira, o bolo que aconteceu, a queda dos 50% e mais outras coisas no YouTube, eu só vou poder pensar em passar um cartão lá, só daqui provavelmente a gente tem uns 5 meses e olhe lá, né? Se o YouTube voltar aos patamares que tava aí no ano passado. Caso contrário, nem pensar. Então se você puder ajudar, e aí você já sabe que o meu drone Nutella foi tomar um banho lá na Lagoa, atrás do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, e não voltou. Obrigado pela atenção. Obrigado pela sua doação, se você for fazer isso. Como eu já disse, de preferência, eu prefiro que seja pela vaquinha, pra ficar bem registrado. Mas caso contrário, não, eu quero fazer um depósito na tua conta, eu quero usar o PayPal lá. Beleza, isso é com você, tá? Mas eu preferi que fosse por aqui, pra ficar bem claro, tudo direitinho. Eu tô, a câmera é aqui, eu não sei porque eu tô indo pra debaixo da câmera. Obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.